Galera, tem uma notícia boa para vocês. Estou saindo aqui do bairro Paraíso, na cidade de Parauapebas. Tenho uma viagem a fazer a cidade de Canaã dos Carajás. Aproveitando, vou mostrar alguns trechos até chegar à cidade. Chegando à cidade, aproveito também, estarei mostrando toda a avenida principal. Então, não deixe de assistir o vídeo até o final. Ok? A cidade de Canaã fica aqui aproximado 66 quilômetros da cidade de Parauapebas. Não é tão longe, mas tem várias curvas na PIA 160 e também podemos encontrar vários caminhões pesados. E aí, pode demorar um pouco mais. Eu até pensei de gravar todo o percurso da cidade de Parauapebas à cidade de Canaã. Mas, devido a ser dia de semana, vamos encontrar vários caminhões pesados. Então, não vou gravar todo esse percurso, tá? Quem vem do centro da cidade para ir para a cidade de Canaã, pega aqui à direita, em frente à loja Havan. E aí, acessa a PIA 160. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Pelo centro da cidade Vou até uma rotatória Que sai para a cidade de Redenção E também para o posto 70 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 que a cidade está crescendo.